Música de trabalho do Misturão, hein? Não liga não que ela é meio saliente, mas faz parte do nosso dia a dia. Balança na voz, vamos lá. Vamos bater a mão na mão. Tchau, 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 aí. Seu cadarece pode vir bem, o mundo vai ter que provar. Já tô sabendo que você também, mas a liza faz o pau quebrar. Que eu sou família que eu sou, e eu vou pra vir o pé. E não faz como assim sobreviver, que eu tô aqui. Balança na voz, balança na voz, tô me sentindo aqui com o cheiro, que eu estou no arroz, que eu sou, se começa a gritar, e eu vou pra vir o pé. E não faz como assim sobreviver, que eu sou, se começa a gritar, que eu sou, se começa a gritar, que eu sou, se começa a gritar. E não faz como assim sobreviver, que eu sou, se começa a gritar. E pedindo para parar, para parar E mais a partir quando o jorra do ché Essa areia de se entrar De sua careça de viver, o que eu quero O que eu quero, o que eu quero Pra deixar através de você também A primeira coisa, mas o papo é o pé E o som barriga, mas se eu for E a roupa virou o pé E as roupas é sorprendida Mas a chupa vai ter no meu papo assim Aparecendo aquele cheiro tão Gostoso por amor Porque é o assunto sem conversa De baixo no cobertor Você dá sinal que tá sem carga Me pedindo para parar E mais a partir quando o jorra Essa areia de se entrar E o som barriga, mas se eu for 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 Vem de pé, vem de pé Tem mais um aí